Será que o voto nulo anula a eleição? Se 50% da população votar nulo, vai anular a eleição? Bom, a resposta é não. Na verdade é sim e não. Por quê? O artigo que fala isso é o artigo 224 do Código Eleitoral. Mas só que esse artigo é muito mal interpretado. Muita gente entende errado. Por quê? Esse artigo fala de fraude nas eleições. Então é possível as eleições serem remarcadas para uma outra data. Se for comprovada, fraude nas eleições. Se o cara estava lá comprando voto. De outro modo, não anula. Não adianta. Não vai anular a eleição.